Olho para o céu Tantas estrelas Dizendo da imensidão Do universo em nós A força desse amor Nos invadiu Com ela veio a paz Toda a beleza de sentir Que para sempre uma estrela vai dizer Simplesmente amo você Eu amo Vou lhe dizer Quero você Com alegria de um pássaro Em busca de outros verões Na noite do sertão Meu coração Só quer bater por ti Eu me entrego em tuas mãos Para sentir todo carinho que sonhei Nós somos rainha e rei Eu me entrego em tuas mãos Para sentir todo carinho que sonhei Nós somos rainha e rei Olho para o céu Tantas estrelas Tantas estrelas Dizendo da imensidão Do universo em nós A força desse amor Nos invadiu E então Veio a certeza De amar Você 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 Legenda Adriana Zanotto